em primeiro lugar quero agradecer a Deus em nome do nosso presidente José Aparecido cumprimento a todos os novos colegas cumprimento a companheira Jô em nome doutor Alexandre eu cumprimento a todos os advogados se faz presente em nome da professora Cida cumprimento todas as professoras que se faz presente aqui no plenário em nome do professor Eunilto está ali cumprimento a todos os professores em nome do nosso amigo Januário o cumprimento a todos os servidores de Serra do Ramalho a todos em nome de nossa amiga Ariveldo cumprimento a todos que estão nos acompanhando aí através do Oeste ao vivo como foi discutido aqui né igual o companheiro Clóssio falou um fala de um lado outro defende do outro e assim eh quero deixar bem claro que hoje eu estou vereador né estou vereador graças a Deus e ao povo de Serra do Ramalho a muitos que estão aqui presente eu estou vereador em breve não estarei mais não sou vereador estou vereador e estou aqui para estar do lado do povo onde vocês aqui estão aqui cerca aqui de umas quinze vinte pessoas mas estão representando a todos serra malhense eu eu me manifesto a favor do povo se o povo quer o concurso teremos que correr atrás do concurso e eu deixo aqui também presente aqui onde eu quero apresentar aqui e quero o apoio dos novos colegas onde eu peço a gestão que apresente o quadro real de funcionários que estão necessitando aqui no município que apresente já que temos aqui o slogan né que é o governo da transparência da participação popular não nem nada tá escondendo entendeu vamos mostrar para o pessoal pessoal quer saber o pessoal quer tá informado não é acho que é um direito de todos não tem porquê eh não apresentar e vimos aqui também a situação onde muitos falam do IMUP e vemos aí né a dificuldade onde tem esse rombo já e eu digo onde temos que defender porque eu tenho um pai meu pai foi servidor do município hoje ele aposentado recebe através do IMUP então já que ele não tá tão bom chegar no final do mês passar o cartão dele receber o salário dele tem que pensar nos demais que estão aqui ou nos demais que não compareceram aqui no futuro eles irão precisar dessa recompensa e da maneira que tá se levando eh cada vez mais crítica aí no nosso IMUP vai chegar a um ponto eh no futuro que não seja desses quatro oito doze anos mas daqui a vinte anos né possa sofrer uma um constrangimento pior então da mesma maneira que eu vejo ele recebendo e sendo bom pra ele eu tenho que pensar em geral e eu quero como o companheiro falou eh me manifesto contra essa PL eu sou a favor de todos vocês aqui que estão aqui e infelizmente eu não posso tomar decisões por todos né esse é meu meu posicionamento e serei sempre a favor de todos vocês meu muito obrigado e aí